Vamos falar agora de emprego, de renda. E você sabe como é que monta um currículo? Não? Eu também não. Mas eu vou chamar o Matheus Vargas, que já está aqui do meu lado. Ele é especialista e vai bater um papinho comigo sobre isso. Vai nos ensinar como é que um currículo deve ser feito do modo adequado para que você não tenha nenhuma complicação na hora de apresentá-lo. Matheus, já pode chegar por aqui? O nosso quadro Manda Jobs, que você já viu algumas vezes aqui no Acre, não é, Warner? Com certeza. E sem dúvida, quem é que não precisa de um job, de um emprego, de uma oportunidade num momento tão difícil como o que nós estamos vivendo, principalmente depois da pandemia, que provocou essa grande desastabilização. Cadê, Paula? Salva aqui. Provocou esse desarranjo. Daniel, deixa eu só falar aqui bem rapidinho, senão eu te escuto. Esse desarranjo na economia acabou complicando a vida de muita gente, já que inúmeros postos de trabalho acabaram sendo fechados, a indústria ainda não reaqueceu, comércios, bens e serviços ainda estão meio paradinho, mas agora que a economia está reaquecendo, as vagas estão voltando a surgir. Ontem mesmo nós noticiamos algumas, né, Paulo? Inclusive aqui no próprio serviço público. Matheus, me explica aí, o que é um currículo que ainda assusta tanta gente? Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está assistindo. Um currículo, ele precisa ser extremamente bem montado, bem elaborado, porque, não sei se vocês sabem, mas um currículo demora cerca de 7 segundos para ser descartado por um avaliador, na hora que ele está fazendo a avaliação do currículo. Então é bastante importante que este currículo seja montado da maneira correta, para que não tenha problemas na hora de fazer essa seleção. E também, hoje em dia, as grandes empresas utilizam robôs que analisam os currículos automaticamente para saber se o currículo se encaixa com o perfil de vaga que está disponível. Agora me conta, Matheus, se fosse eu hoje convidado para fazer uma entrevista, talvez a Poli, a gente ia recorrer também, entre aspas, à inteligência artificial. Joga lá no Google, modelo de currículo. Aí vai ter em PowerPoint, para ser exportado em PDF, tem um modelo em Word, tem um em Excel, tem um completasso, tem um de minuto. Qual é o que é bom? Ele é individualizado? Igual receita médica, dieta? Todo currículo precisa ser absolutamente individual para cada vaga que você está se candidatando. Então, quando você for montar o seu currículo, ele precisa ser extremamente pensado. Existe uma fórmula, um jeito certo de montar esse currículo. Eu trouxe aqui os oito pontos que precisam estar presentes em um currículo quando você for montar. O primeiro deles são os dados pessoais. Esses dados pessoais são os dados que você vai colocar como você vai ser encontrado. Aqui vai estar o seu nome, vai estar o seu endereço, sua idade, o seu e-mail e, principalmente, hoje em dia, o que a gente tem que usar muito bem, o LinkedIn. É uma das coisas que a gente tem que usar. Depois disso, você vai colocar o seu objetivo. Como você mesmo falou, precisa ter um objetivo currículo para cada vaga disponível no mercado. Então, você vai preencher o seu objetivo informando qual é a vaga que você quer preencher. Logo abaixo disso, um pequeno resumo que aí vem aquilo que você acabou de falar. Muitos dos modelos prontos não apresentam essa parte aqui que é extremamente importante, que é o resumo. Através do resumo é quando o avaliador, o recrutador, vai poder perceber se você é a pessoa correta para ocupar a vaga que está disponível naquela empresa naquele momento. Logo depois, aí sim, vem as experiências profissionais. Algumas pessoas costumam colocar quase no topo, logo abaixo dos dados pessoais. Vem as experiências profissionais somente em quarto lugar na hora de preencher um currículo. E nas experiências profissionais, colocar as três últimas experiências. Ou, se você tiver uma experiência mais antiga do que essas outras três, que tenham a ver com a vaga que você está se candidatando, também pode colocar. Porém, o importante é colocar as três mais recentes. E logo abaixo disso, sim, vem a formação acadêmica. Que os modelos que estão disponíveis na internet normalmente invertem essa ordem aqui. Exatamente. Então, com a ordem invertida, a gente tem um currículo não tão bem organizado como seguindo essa ordem aqui. Logo depois disso, sim, vem a parte de idiomas e somente as capacitações e certificações. Quase um finalzinho depois de idiomas. E aqui, nas capacitações e certificações, é quando você vai poder colocar todos os cursos que você fez, tudo que você tem certificado e tudo mais, que tenha ligação com a vaga que você está se candidatando. Caso a sua vaga não tenha necessidade daquelas formações e capacitações que você já tem, não precisa colocar para não transformar o currículo em um livro. E por último, sim, você vai colocar algumas informações adicionais, sempre pontuais, para não poluir demais o currículo. Lembrando que o currículo precisa ter, necessariamente, entre uma e, no máximo, duas páginas. Essas duas páginas somente para quem tem um currículo grande, extenso, para quem tem várias formações acadêmicas e várias capacitações. Eu vou fazer uma pergunta, tanto quanto retórica, porque já estava lá na imagem que você estava utilizando aqui como guia. Muita gente coloca lá, currículo, em latim, vitai. Aí o outro bota, currículo, não sei o que lá. É currículo. Currículo, ponto. É português. Currículo, vitai, vem do latim. E a gente não usa mais essa linguagem em latim. A gente utiliza, simplesmente, ela no formato português mesmo. Currículo, ponto. É o título desse documento que você vai apresentar para a empresa, é currículo, ponto. Agora, eu sou obrigado a colocar o nome currículo ou não? Não, não é necessário você colocar. Todo mundo que está recebendo aquele documento já sabe com o currículo. Então, não necessariamente precisa ter o título escrito currículo. E a foto, Pauli? Aquela que você já colocou no currículo, está de óculos, sem óculos, de perna? A foto é uma grande polêmica em meio aos RHs. Por quê? Eu, Matheus, particularmente, sou o defensor da foto. Porque a foto, ela transforma o currículo em algo mais humano. Você enxerga um rosto. E nós, seres humanos, nos conectamos muito bem com rostos. Porém, algumas pessoas, e que hoje, eu digo assim, já se tornou a maioria do RH, diz que não é para colocar o currículo. Porque, do mesmo jeito... A foto. Isso, desculpa, a foto. Por quê? Algumas pessoas têm... Algumas pessoas não, nós, seres humanos, avaliamos as pessoas pelo rosto dela. E aí, a gente pode pré-julgar aquela pessoa pela foto que está sendo colocada. Então, duas dicas aqui. Primeiro, se você optar em colocar a foto, escolha uma foto que realmente represente você. Quase 3x4, só que um pouquinho mais... Não tão séria, não tão feia como costuma ficar uma 3x4. Exatamente. Porém, não use uma foto que você postou no seu Instagram, recorte o seu rosto e coloque lá. Não, não é assim que funciona. Você tem que escolher a foto certa. E se você, por um acaso, escolher não usar a foto, você tem que ter consciência de que é uma escolha sua e que você pode arriscar aí pegar um avaliador, um recrutador, que goste de foto e aí vai ficar um pouquinho... Para os olhos dele vai ficar um pouquinho estranho. Mas é uma questão de opinião, uma questão de escolha. O candidato que vai escolher se ele coloca ou não a foto no currículo. Matheus, outro ponto, bom dia, né? Outro ponto que chama a atenção e também acaba gerando uma discussão, aquela famosa frase ao final do currículo que a pessoa copia e cola do Google. Como objetivo, sua determinação para a empresa. Qual a sua dica para a pessoa que está em casa e tem o costume de fazer isso? Dica é assim, não faça. Essa é a dica simples e direta. Não faça. Para você montar um bom currículo ele precisa ser individualizado, tanto para você candidato, quanto para a vaga que você está se candidatando. Não, de jeito nenhum. Faça um currículo genérico que sirva para todas as vagas que você se candidatar, porque aí provavelmente o seu avaliador vai perceber que você é uma pessoa, no mínimo, preguiçosa e desatenta em fazer um currículo de qualquer jeito. É o seu emprego que está em jogo. Para o que quer também, acaba ficando evidente, né? Exatamente, é o seu emprego que está em jogo. Então se dedique ao máximo possível para fazer um currículo do jeito que os recrutadores estão querendo hoje em dia. Maravilha. E aí, Paula, qual é a sua próxima? Tem alguma? Para mim já está tudo ok. Super esclarecida. Então, filho, eu vou aproveitar que o Matheus vai ficar por aqui e depois eu pergunto mais para ele. Mas se você tem sugestão, tem dúvida, manda aqui depois para a Paula e para a nossa produção que a gente vai conversando com o Matheus e quem sabe já pode ser o assunto do próximo Manda Jobs, né Matheus? Obrigado pela sua participação hoje e manda um abraço aí para a galera depois dessa dica tão bacana. Bom, gente, então obrigado por vocês terem me convidado para participar aqui. É super legal estar podendo ajudar as pessoas que estão procurando emprego neste momento e principalmente para preencher um bom currículo. Então, até a próxima. A gente se vê e obrigado a todos por estarem participando aqui. Música 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 Obrigado.